Um homem ficou ferido depois de ter sido atingido por disparo de arma de fogo no braço em Governador Valadares. O caso foi registrado no bairro Santos do Mundo 2. O Lucas tem informação pra gente. Boa tarde pra você, Lucas. Ei, Nico, boa tarde pra você e pra quem nos acompanha. A gente caminha na rua, Nico, prestando atenção em carros, em motocicletas, bicicletas às vezes que pode passar à nossa frente. Agora, será que a gente vai ter que preocupar também com disparo de arma de fogo? A vítima relatou aos policiais que estavam caminhando na faixa de pedestres entre o bairro Santos do Mundo 2 e o bairro Floresta, quando de repente ele sentiu uma queimação no braço esquerdo. Ele correu em primeiro momento. Depois que parou, ele percebeu que foi atingido por um disparo de arma de fogo. Ele contou aos policiais que não tem desafetos na região e que provavelmente esse tiro não era pra ter atingido ele, não foi direcionado a ele. A equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, atendeu ele e encaminhou até o Hospital Municipal aqui de Governador Valadares. Volto com você, Nico. É, não tá fácil andar pelas ruas, né? Você vai lá na padaria, fulano, comprar o pão? Fala lá, mãe. Aí, normalmente a orientação é cuidado com o carro, menino. Cuidado com os cachorros que ficam soltos, não sei o que, não sei o que. Porque agora, meu amigo, tem que tomar cuidado também. Costumo, você tá indo comprar o pão, sei lá o que foi. Olha lá, vem um bala também. Sericórdia. É, gente. É o Santos Dumont 2 que precisa de paz, né? Mas aí foi só um ferimento, né? Famoso susto, né? Susto, né? Porque foi atingido no braço. Olha lá, a bala transfixiou, olha lá. E se pega no osso, amigão, é uma fratura pesadíssima. É, misericórdia. Obrigado, Lucas.